Quem é o Dog? O Dog é um fotógrafo apaixonado pelo que faz, que viaja o mundo fotografando, que só quer saber da arte do trabalho dele, sujeito bastante mulherengo também, mas que é muito apaixonado pela personagem que a Fernanda Nobre faz, a Luisa. E a história começa, ele tá retornando de uma viagem que ele fez de um ano e pouco pra África, fotografando os animais e tal, e ele chega e tenta reconquistar esse amor, e ela tá prestes a se casar, ela tá noiva, e ele não vai deixar isso acontecer não. Tem um filme que eu fiz, que deve estar lançando agora, espero que em dois ou três meses, o Inventor de Sonhos, do Ricardo Naunberg, é um filme com um elenco enorme e tal, um filme que conta um pouquinho da permanência da família real no Rio de Janeiro, os 13 anos que eles ficaram no Rio de Janeiro, através do olhar do povo. Eu faço um dos portugueses que veio junto, que fica amigo do protagonista, que é o Ícaro, que faz, o Ícaro Silva, e esse filme deve estar pra ser lançado em dois ou três meses. E esse filme...